Agora é o momento especial, o momento da nossa, a resenha mais gostosa da televisão brasileira de moda sertaneja. Tá no ar a nossa resenha, modão do Brasil. Essa é a resenha mais gostosa do Brasil e o Mato Grosso e Matias vai relembrar uma canção que o povo inteiro, vocês gravaram isso em 76. 76. Não é do meu tempo, eu sou do Lucas, não tô pra cá. E o Brasil inteiro canta. Gente, já tentou regravar, mas não fica tão bonito como fica na voz de vocês, não, viu? É. Pedaço de minha vida é o nome do modão. Quando eu estiver longe de ti, ouça esta canção querida, que eu cantarei só pra você. É um pedacinho de minha vida, no rádio está tocando essa melodia, que a ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordarás, naqueles doces momentos, terá saudade e muita solidão. Pedaço de minha vida, razão do meu parecer, serei sempre teu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerá, porque minha voz pra sempre ouvirá. Que não pegou, pegou, pegou aqui que é aqui mesmo. Ô, Matão, vou falar uma coisa pra você. Sabe que você é considerado, isso não é a minha palavra, isso é a palavra dos artistas do Brasil todo, é uma unanimidade. O maior segundeiro do Brasil, você sabe disso. Existem outros bons, mas você é respeitado como você e o Durval. Pelo menos é o que eu ouço de toda a classe artística do Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Mas eles consideram você a segunda voz mais linda do país. E de repente, de repente não, porque lá atrás você já fazia, nos primeiros discos, alguns momentos de primeira, você já tinha essas... Mas de repente, aconteceu do Tentei Te Esquecer. Pra cá eu posso falar, porque eu sou fã de carteirinha, que assim o povo se rendeu a sua primeira voz. Foi a partir do Tentei Te Esquecer, que eles realmente deitaram pra você passar. E como é ser o segundeiro mais respeitado do Brasil e a primeira voz mais gostosa do Brasil? Como é que é isso? Quer dizer, ninguém conseguiu esse feito. É um dom divino, uma coisa de Deus, né, isso aí. Alguém conseguiu esse feito, João? Não, não, que eu saiba, não. Não tem explicação, viu, Anderson? É o mito, né? É o nosso mito, né? Essa primeira, no caso, depois, oitavada, né? Mas, igual o Matão, ninguém... É, porque daí tem... É que os povos... Às vezes as pessoas falam umas coisas meio estranhas também, eu discuto firmado com as coisas, mas eu discuto com quem eu. É, porque você faz a primeira, de fato, e ele vai pra segunda. Em alguns momentos você faz terça, mas geralmente é na primeira e segunda. Porém, esse segundão forte desse tamanho, é como diz uma prima minha, é óbvio que vai aparecer, né? É óbvio que vai aparecer. Timbrão. Não, e fica gostoso, né? Esse casamento fica legal, porque você sabe o seu limite. Quanto grosso vai onde quer que essa voz, e aí... Aí nós chora e bebe. Pô, deixa eu falar coisa boa. Tem uma música do Mato Grosso e Matias, que eu gosto demais, a banda não ensaiou, mas eu fazia só um ranhadinho, que é o filho da bailarina. Pode ser? Claro, claro que pode. Eu gosto muito dessa música. Agora, eu vou chamar você pra cantar junto. Tá bom, vamos lá. Dá o lá maior, por favor, mestre. Encontrei nos meus guardados outro dia Uma fotografia, não sabia de quem era Uma dançarina com traje de renda e fita Uma mulher muito bonita, de umas vinte primaveras Tinha no verso uma simples inscrição Filhinho do coração A você com muito amor Chamei meu pai E minha mãe pra perguntar Já vi minha mãe chorar Lágrimas, tristes de dor Meu pobre pai Me abraçou a soluçar Chorei muito ao exultar A história que me contou Querido filho, não fique apreensivo Somos seus pais adotivos Mas vivemos pra te amar A sua mãe toda boa te frequentava Ela dançava, ela cantava Pra poder te sustentar Até que um dia Até que um dia Te beber perdeu a voz Entregou você pra nós Pois não pude te guiar Hoje sozinha É a vida em um azinho Me perdoe, querido filho Posso agora te voltar No outro dia Me levantei bem cedinho Fui para o lar dos velhinhos A minha mãe visitar E lá chegando O meu mundo foi ao chão Mãezinha do coração Não pôde me esperar O céu chorou Sobre mim caiu o seu pranto E ali fui pro campo santo Na sua campa Reza Emocionou? Não teve jeito de continuar não E cada música que canta Eu tenho uma lembrança Me lembro, não me lembro Em que ano Vocês fizeram um show pra mim Era a Alisson Club Show Uma casa muito grande Lá pra 3 mil pessoas Que era bem no alto da glória E vocês fizeram um show De casa lotada E a minha mãe tava lá E aí vocês cantaram essa moda E nós se abraçamos E chorou com força Assim que é bom, né? É bom que a gente fale Quantos anos a gente é amigo É muito Você sabe que eu não sei É bastante Eu sei que as suas meninas Não, eu tenho fotografia Nós achamos, né? Fotografia Essa semana a gente achou Fotografia delas pequenininhas Com 2, 3 aninhos Eu fui almoçar na sua casa Elas estão com 26, 25, 24 Não fala a idade as não Não, mas quando eu casei com ela Minha mulher já tinha Toda essa criançada Porque eu sou um garotão Agora estão com 18 Estão com 18 agora Não, brincadeira Eu sou homem De uma mulher só E tudo as filhas Tudo minha Eu fui almoçar na sua casa Você lembra? Teve Aí me levaram pra almoçar lá Não, você sabe Eu tenho uma filha agora Que está se formando em teologia E ela fala Quando eu tinha um sócio Naquela época Ele fazia Eu ficava tentando ela Pra ela falar o nome de vocês, né? Daí ele falava Pede a música aí pra mim Canta do Mato Grosso e Matias Dela no carro É Pede de novo Ele achava bonitinha Ela falava Ah, doutipatão Mato Grosso e Matias Que era a doce paixão Do Mato Grosso e Matias Pede de maçã Daí ele falou Ah, cara de boca Não é doutago Doutipatão 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 E isso ficou na nossa memória Hoje ela está com 20 Quantos? Bastante 22 E era Mato Grosso e Matias E aí ficou E é gostoso a gente poder relembrar isso São muitos anos de amizade e de carinho, né? Não, eu fico tão feliz de vê-lo Cada vez maior Porque eu sei Que não foi uma luta fácil Vocês vieram de um tempo difícil de cantar no circo 15 anos no circo 15 anos no circo Estou com 45 anos de carreira E cantamos 15 anos no circo 15 anos no circo E às vezes chovia Às vezes tinha plateia Quando chovia muito o povo doía naquela época Vinha de longe pra ir no circo É difícil Então Foram várias etapas Daí vocês fizeram o primeiro sucesso Foi essa que vocês cantaram Um pedaço de minha vida Que é uma música até hoje Depois veio De um compositor que eu quero mandar um abraço Um nascimento lá de Curitiba Se eu não mandar um abraço Porque ele é fã de vocês Vocês vão pra lá Não manda um abraço pra mim É Então tá abraçado O compositor E aí vocês fizeram Depois qual foi o segundo sucesso? Falso juramento Vem seguindo Quantas léguas me encontro de ti É E depois? Lá maior também E depois? Ah Veio porque Depois Veio de igual pra igual 24 horas de amor Veio primeiro Depois de igual pra igual Mas teve uma moda de vocês Que tocou muito Não sei que tão é isso Isso também fez muito sucesso Tem muita coisa boa Quem foi que apagou a chama Que havia em nossos corações Quem transformou as nossas vidas Separou nós dois Tem um par e o carro Que é muito bonita Pare o carro Nossa, que música Eita, lasqueira Quer ver? Tem uma senhora Acho que é Mi da Mi aí Deixa eu ver Eles não vão saber Nem sabe Não tem como saber É, não Acho que Frente a frente É Memória 24 horas Noite de devaneio Noite de devaneio E mulher não se bate É É, bom Pega o tom aí Veio Eu canto em Mi Fa Eu canto em Sol Eles cantam em Mi Se eu não me engano O original com eles é Mi É Fa É Fa Fa É difícil É uma valsa bem nervosa Primeira, segunda e terceira Precisa nem ensaio É Fa Primeira, segunda e terceira Não tem nenhuma caída, tá? Tem que ser muito ruim de serviço Quando acompanhar uma moda dessa Mete a falsa aí Estou revoltado Com ela e comigo Porque fui amigo De quem me enganou Enquanto ele tem moral e riqueza Somente a tristeza me proporcionou Depois de alguns tempos Partiu me deixando Sofrendo e chorando A dor da paixão A grande vingança Porém não compensa Assim é o que pensa O meu coração Em mulher não se bate De mulher não se corre Por mulher não se mata Por mulher não se move Mas se ela voltar Vou matar meus desejos Vou dar-lhe uma surra De abraços e beijos Aí que eu me enganou Vamos para um momento muito especial Porque esse programa Está sendo exibido bem no dia do seu aniversário Dia muito especial Dia que você merece todo o carinho E todas as homenagens do mundo Tem um companheiro aqui que quer te homenagear Tudo bem Camargo aqui falando Passando aqui para te desejar um feliz aniversário Uma data muito especial Uma idade também especial Deus te abençoe sempre Pelo carinho que você tem Pela família Camargo Que Deus te abençoe Com muita paz Muita saúde E que essa data possa se repetir Pelo menos mais uns 30 anos Que Deus te abençoe Com esse fogão maravilhoso que você tem Eu tive o prazer De ir a algum show seu aqui em Goiânia E fiquei abismado Com tanto talento Com tanto carinho Muito obrigado Que Deus te abençoe sempre Feliz aniversário Que Deus te abençoe Tamo junto Alô Mato Grosso Um abraço do Hudson Passando aqui Para te parabenizar Te desejar felicidade E te agradecer Por tudo que você representa Para a nossa música sertaneja Para a nossa música brasileira Parabéns Feliz aniversário Matão Nós te amamos muito Viu? Valeu Também te amo muito Também te amo muito Oi gente Oi amigos Eu sou o Paraná Eu quero parabenizar O meu querido Mato Grosso Do Mato Grosso e Matias Esse grande cantor Com essa voz maravilhosa A cada ano que passa Parece que ele é igual Vinho Tá cantando mais bonito Parabéns Felicidade Saúde pra você amigo Tamo junto sempre Obrigado Grande abraço Obrigado Paraná Oi meu lindo Mato Grosso Oi Grande amigo Meu parceiro Olha só Tô passando por aqui Pra desejar você Nesse dia tão especial Opa Seu aniversário Tá Que Deus Te dê muita força Que Deus te abençoe Que você continue É Trazendo alegria Pra todos nós Né Com as suas canções Que já marcaram demais E essa voz tão poderosa Que Deus te deu Parabéns pelo seu dia Que Deus te dê Muita saúde pra você Muita paz E que você seja muito feliz Tá bom Um grande abraço Tudo de bom pra você Amém Sucesso Cada dia mais Obrigado Mato Grosso e Matias Obrigado Um grande abraço Alô meu amigo Mato Grosso Alô toda a galera Ligada no Modão do Brasil Aqui é o Felipe Araújo Eu tô passando aqui Mato Grosso Pra te desejar Um feliz aniversário Muita paz Muita saúde Tudo de bom na sua vida Obrigado por tudo Que você fez Por nossa música sertaneja E essa homenagem Que você tá recebendo No programa Modão do Brasil É muito importante Pra todos nós Você é um cara Muito importante Que é a nossa música sertaneja E com certeza Se não fosse por você A gente não existiria Um beijão Mato Grosso Fico com Deus Deus te abençoe Feliz aniversário Obrigado Fala meu povo Frederico da dupla João Neto E Frederico Pra parabenizar meu parceiro Mato Grosso Por mais um ano de vida Ó Te desejo muita saúde Muita paz 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 Oi gente Um grande beijo do Ed Da dupla Edson e Hudson Tô passando aqui Nesse programa maravilhoso Modão do Brasil Pra mandar um abraço Pra esse meu ídolo Que eu amo E parabenizar Pelo seu aniversário Mato Grosso Oi Eu te admiro Te acho um cara Super do bem Um grande artista Uma voz Inigualável E um ser humano Incrível Te amo meu irmão Muita paz 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 Obrigado por tudo que você fez Faz e fará Pela nossa música sertaneja Amém Edson Maravilhoso Amar como eu te amei Ninguém amou E voz era um bonito Rapaz Eu acho a sua voz Mato Grosso Matão Mais conhecido De todos nós A voz mais bonita do Brasil Como eu sou fã De você cantar Tô passando por aqui Pra te dar os parabéns Feliz seu aniversário Desejar muita saúde Muita paz Que nós continuemos Tendo ainda por muitos E muitos anos O privilégio de ouvir Essa voz maravilhosa Que você tem Sou teu fã Desde os primórdios Lá de Goiás Festivais em Goiás Acompanhando Essa voz especial Que você tem Deus te abençoe muito Cuide muito de você Da tua família E das pessoas que você ama Fique com Deus meu irmão Feliz aniversário Muita saúde Muita paz pra você Matão Eu tô muito feliz De um dia tão especial De você estar Com a gente E você não me deu esforço Pegou o avião Você e o Matias Vieram de tão longe Exclusivamente Pra estar comigo Então eu posso dizer Que eu tô realizado Minha família sabe Do que eu tô falando agora Eu me sinto realizado Porque eu queria isso Pra mim Pra deixar Pros meus filhos Pros meus netos E pras próximas gerações Da minha família Então foi um sonho Muito pessoal Tô muito, muito feliz De recebê-los aqui Com tanto amor Com todo carinho O que eu posso te desejar É que Deus Te dê muita vida Muita saúde Eu quero ver você Com 130 anos Cantando assim Porque eu vou falar uma coisa É, você pode ficar Daqui 30 ou 40 anos Que eu oro a Deus Que você tenha muita vida Que continue esses olhos lindos Olha esses Esses olhos brilham Como turquesa Gente, olha que os olhos Mais lindos do mundo E você ficou mais velho E ficou mais bonito Todo mundo fala isso Não é só eu não Todo mundo Esse grisalho teu Tão charme Eu te disse isso lá No dia que você fez A live do embaixador Lá de Barretos Lembra? Tava lá o Felipe Todo mundo Eu disse pra vocês Nossa, mas ficou Você ficou muito shake Muito gravino Como nós diziam No nosso tempo Muito fashion Agora vocês falam o que? Agora tem outra palavra Não tem? Ficou muito bacana Então quer dizer Você tá mais bonito Você tá mais radiante Sabe? Eu peço a Deus Que só te dê saúde E vida Porque você é hoje No Brasil Na música sertaneja Já é a maior referência De todos nós Não é, João? Do René Guilherme Do Jair Jeová Uma referência de voz De pessoa De exemplo Exato De postura De carreira De postura Uma das coisas Que eu me impressiono Com o Mato Grosso Até lá na live Do Gustavo Lima mesmo A live durou Acho que umas 8 horas E o Mato Grosso Lá em cima Meu Deus Olha a vitalidade Desse homem Hoje Olha Saiu A 200 quilômetros De São Paulo De um carro Ele tava na fazenda Foi pro aeroporto Eu fico muito contente Quero agradecer Os seus filhos A sua produção O Maritaca Enfim Toda tua equipe Que eu sei Que te cuida Te zela Que Deus dê saúde Que te guarde Nessas estradas Do Brasil Muito obrigado O que mais Um homem como você Pode receber Porque todo o país Te ama Nós amamos você Você é parte Da nossa vida Amém Das nossas emoções Das nossas vivências Dos nossos desafios Afetos No amor Quantas vezes Já chorei Ouvindo você Quando a mulher Brigava comigo Fazer dormir No sofá João Me lembro O Natal Que ela foi embora Nós era jovem E tocava você Então quer dizer Você faz parte Da vida Do povo brasileiro E essa humildade Do Mato Grosso É uma coisa Que não tem hoje Mais nas pessoas Não Olha O Mato Grosso É um artista Consagrado Que não precisa Disso Mais de jeito nenhum De mais nada Mais nada E tá aqui com a gente Isso Olha Não tem nada Que para isso Esse é o Mato Grosso Viu Brasil Esse é o Mato Grosso Deus te pague Amigo Deus te pague Por essa humildade Os molequinhos Que surgem Né João Os Dupém E toca a modinha Assim regional Você já não consegue Mais falar com os molequinhos E assim Essa humildade dele É de sempre Não é de agora É de sempre Sempre foi humilde Desse jeito 45 anos de carreira 45 anos de carreira E assim Você vê O que esse homem Precisa mostrar mais Na música Não vou nem falar Nas outras coisas Na música O que ele precisa mostrar mais Nada Mais nada Mas eu quero fazer muito mais Pela música ainda Que bom A gente sabe disso Pelos novos Que estão vindo E você É o caso daqueles dois meninos lá Mari Tizil Tizil É o caso daqueles ali Aqueles também Vitor e Guilherme Bruna Sequeira Para mim é honra É motivo de honra Isso é É glória para mim Poder passar minha experiência Minha Minha vivência na música Dar meus detalhes É a maneira que eu canto Que eu expresso A maneira que eu O repertório que eu escolho Você é maravilhoso Maravilhoso Dividir Coisa que não acontece Nos dias de hoje Dividir o que se tem Então você é tão nobre Que tudo que você tem Você ainda quer dividir Com os próximos Que eles venham aprender Que eles venham Adquirir Uma certa experiência Vendo a sua caminhada Isso é muito nobre Da sua tarde Que maravilha Bom vamos cantar parabéns Vamos lá Aniversário tem que ter parabéns Vem cá Vem cá Vem cá Maritizil Vem cá todo mundo Vem cá Pode vir os convidados Vamos fazer aqui Parabéns Vai lá Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Obrigado.